Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso aí, a pedido da Irmandade aí Que estava com muita dificuldade de bugar aqui galera O método massivo no cassino, tá bom? Temos agora esse novo método aqui, top tá? Eu já queria mandar um salve muito especial para o meu amigo parceiro aí Luciano do canal Gliteiro Força BR Ele que me mandou essa dica, já gravou Vai lá galera, conheça o canal do meu brother aí O link na descrição, tá bom? E assim também tem todos os parceiros de canal que está na descrição Só cara de qualidade, só fera, só cara monstro Tem pessoas do Red Dead que é o PA Gamer Tem os treteiros, o Wi-Fi E os demais é só Gliteiro de mão cheia, top Então vai lá, conheça o canal dos meus parceiros Glite para PC também tem canal do Marcelo Urá Aqui também está na descrição E aí os demais é só os Gliteiros de mão cheia, só cara de qualidade Tá bom? Pessoal, o método aqui funciona como? Da seguinte forma, a gente vai fazer aqui numa sessão de convite Quem está me ajudando aqui é o Proxy Zero Valeu meu parceiro, brigadão pela força e pela ajuda Beleza? Valeu demais Eu já queria mandar um salve para o Julio Chegou na sessão aí, salve Julio Valeu mano, é nóis, tá? Galera, o método é muito fácil Tá bem fácil, tá bem melhoradão mesmo Tá bem de boa Pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade Mas nada que umas duas, três tentativas ali Você não já pegue as mães e consiga duplicar massivamente Um carro por minuto após o bug, né? Após a gente fazer esse processo aqui Da Penthouse O bug fica muito fácil, né? Fica um carro por minuto aí no máximo, tá bom? Galera, é o seguinte Eu tenho que ter o Motoclube E tenho que ter motos dentro de alguma garagem minha Menos no Motoclube, tá? Então eu tenho aqui, ó, a Richard E tem 10 Sanches aqui Eu vou usar essas motos para duplicar Então cada carro duplicado vai parar no lugar dessas motos aqui Tá bom? Beleza, irmão, entendi Galera, você vai precisar deixar um carro que você quer duplicar Ou no Complexo Ou na garagem da Penthouse Ou na Arena War Você pode duplicar o Easy, Futuraço Ou a Slam Van, Futuraço também Tanto faz, que são os dois veículos turnados da Arena War E também você pode duplicar qualquer veículo da Ben O maior valor que tem lá de cópia, né? Cada carro duplicado É um milhão por cópia Que é o LG Retro Personalizado É quase um milhão Tá bom? Já mandar um salve para o Game Over aí Também chegou na sessão Salve, meu parceiro Tamo junto Galera, então aqui é o seguinte O requisito meu é isso daqui Tá bom? E o centro de operação móvel para poder salvar o carro E o meu amigo, ele não vai precisar ter nada Ele só precisa ser afiliado aqui do cassino Tá bom? E ele vai usar o estacionamento do cassino De boa, tá? Então eu vou mostrar a imagem do meu amigo Tá bom? O que ele vai fazer lá dentro Tá? Assim que ele bugar lá Tá? Enquanto isso eu já vou indo lá para a minha Arena War Que eu vou duplicar lá E eu vou deixar a imagem do amigo agora Para vocês entenderem E a gente se encontra lá na porta da Arena War Beleza? Então galera Essa aqui é a imagem do amigo Tá? O amigo vai fazer o que, pessoal? Ele pega um veículo dele comum aí Tá? Ele só tem que ser afiliado Tá? Do cassino Para poder usar o Valet aqui Tá bom, galera? O que é o Valet? O Valet você vai apertar Seta para a direita aqui na porta do cassino E vai entrar para dentro do cassino E o rapaz do Valet guarda o seu veículo no estacionamento O seu amigo não precisa ter a Penthouse Beleza? Galera, então aqui é o seguinte, ó Eu vou ficar em primeira pessoa Para identificar aí corretamente Como que vai funcionar o processo Ó, vem aqui Tá vendo esses computadores roxos aqui, galera? Né? Com essa tela roxa Encosta aqui Vai estar ali, ó Pressiona e seta para a direita Para renovar a Penthouse Se a gente vir um pouquinho mais para a direita aqui, ó Vai aparecer, ó Pressiona e seta para a direita Para acessar o serviço da recepção Então aqui é o seguinte, ó A gente vai voltar aqui para a esquerda Para mostrar lá Para mexer na Penthouse, ó Aqui, ó Aqui, esse é o limite Galera, muito simples Vamos apertar o nosso analógico para a direita Junto com o seta para a direita Vai abrir o menu Das configurações Para você renovar a sua Penthouse Junto com o menu da recepção Tá bom, galera? É muito tranquilo de fazer isso daqui, tá? Então vamos lá, ó Seta para a direita E, ó Não deu certo Vamos de novo, ó Seta para a direita E analógico para a direita, galera Os dois juntos Fica apertando Tá? Então vamos encostar aqui, ó Aí, galera Aqui, ó Aí vem o serviço do Valet Segura o botão Option Se estiver no PS4 Ou no Xbox One no Start Clica em estacionamento e solta Vai abrir o menu GTA Online Serviço GTA Online Opções E vai ficar clicando aqui em cima De cometer suicídio Mesmo ele estando apagado, tá? Aí na tela preta, galera Você vai escutar Que apareceu aquele barulho De, né Que cometeu suicídio Pronto, galera Acabou a imagem A parte do amigo Já está feita O amigo já está bugado Para te ajudar A duplicar massivamente Tá bom, galera? Então tinha muita gente Me perguntando aí, mano Pô, faz um método melhor aí Atrás um método melhor Eu estou trazendo esse método aqui Top Olha aí, pode ver que A Faggio está sobre o mapa Está no Limbo E eu não consigo apertar O meu botão aqui do Options Tá? Ou Start se estiver no PS4 Beleza? Então essa é a parte do amigo Tá? Agora o amigo já pode ir lá Para o cassino Para o cassino não Para a Arena War Para estar duplicando com você Beleza? Então vou voltar para a minha imagem Lá, galera Beleza, pessoal Estou aqui de volta Aqui o meu amigo Já está bugado Beleza? Ele já bugou Vocês viram na imagem aí Que o processo Relativamente é fácil Tentou umas duas, três vezes aí Já vai conseguir Tá bom? Galera, eu que vou duplicar Preciso ter o centro de operação móvel Como eu já disse Eu parei ele nessa posição aqui Que fica bem em frente aqui A Arena War Tá bom, galera? Está ali a Arena War Para ali Para você poder salvar O carro duplicado Dentro do com Não importa se o com Está com o veículo lá dentro Ou vazio Não importa O importante é que no armazém 2 Você deixa a módulo vazio E no armazém 3 Você deixa Armazém pessoal De veículo Tá bom? Então como que funciona aqui, galera? O meu amigo Como ele está bugado Ele vai subir nessa moto minha aqui O pressura Essa moto eu não vou perder Sobe aí, Proxy Fica sentado em cima dela Tá bom, irmão? Fica aí O meu amigo vai ficar aí parado Tá bom, galera? Ele não vai se mexer Para ficar aí Eu vou atravessar do outro lado da rua Tá? Já estou registrado Como motoclube E quando eu pegar Uma distância razoável Vai aparecer Para mim poder Chamar um outro veículo Do motoclube Eu vou chamar Aquelas motos chances Sanches, né? Sanches não, né? Sanches Isso E aí, galera? Como é... Proxy, vem até aqui, filho Vem aqui Galera, como eu estou Como meu amigo está bugado Eu chamei a moto E ele não desbugou Tá? Ele não desceu da minha moto Pode ver que ele está aí Então ele vai ficar aqui Em cima da moto Paradinho aí Para ele não descer da moto Ele não pode cair E ele também não pode descer da moto Porque senão vai dar errado, tá? Eu vou entrar aqui dentro da Arena War Beleza? E eu vou entrar dentro do carro Que eu quero duplicar Então nesse momento O carro que você quer duplicar Você vai entrar dentro dele Beleza, galera? Eu vou entrar aqui Nesse Easy Tá bom? Pode perceber, galera Aqui A placa deste veículo aqui Olha a numeração O final é 150 Tá bom, galera? Final da placa Cada carro duplicado Com esse método aqui É um carro com uma nova matrícula É um carro com uma nova matrícula E é um carro Que duplica sempre com placas limpas Não vai ser repetida Beleza? Então aqui, galera Vou pedir pro meu amigo Ele vai descer da moto No momento que ele desce Pode descer aí, Proxy Pode descer No momento que ele descer, galera O carro aqui Pega uma nova matrícula 333 337 Carro duplicado Tá bom, pessoal? Então aqui já dupliquei um carro E agora o Glitch funciona Massivo É um carro por minuto Tá bom? Tá armazém lotado Não importa O carro que tá aqui dentro do Con Vai parar lá na vaga da Sanches Lá naquela Na minha garagem da Richard Beleza? E o carro duplicado Eu salvo dentro do Con E com esse mesmo veículo Que eu salvei Eu vou pegar ele Vou sair com ele pra fora Tá? Pra gente poder Continuar duplicando Massivo Então daqui em diante É bem rápido Bem fácil fazer o Glitch Tá bom? Então eu vou pedir pro meu amigo Vim pro outro lado da rua Onde tava a opressora, Proxy E aí, galera Ele não precisa ficar andando Com o veículo mais Ele só vai entrar no veículo aqui Vou descer do carro Ele entra no veículo Nessa posição aqui Se você estiver fazendo Na Iron War E ele fica parado ali Ele não se mexe Ele fica tranquilo ali E aí você vem pra Pro outro lado da rua Pra porta da arena Espera aparecer a opção ali De chamar As motos do motoclube E você chama As motos que tá Não na vaga da sede do motoclube E sim em garagens comuns De apartamento Ou executiva Ou em qualquer outro lugar Menos no motoclube Tá bom? Cliquei aqui Novamente chamei a Sanches Vou entrar dentro Da Arena War E vou sair de novo Com o carro que eu quero duplicar E assim pessoal O processo é infinitamente Você vai encher Todas as suas garagens Aonde tiver moto Que você vai perder Essa moto você perde No caso aqui É a Sanches Eu vou perder Mas eu perco uma moto De 7 mil Pra ganhar um carro De quase 2 milhões De dólares Tá bom galera? O Easy Ele varia Em torno de 1 milhão E 800 a 2 milhões Dependendo da tunagem Dependendo dos esquemas Que você fizer Tá bom? Então eu vou sair Com o carro aqui de novo Vou chegar perto Do meu amigo aqui Pra vocês verem Tá? O momento aqui Que eu vou pedir Pra ele sair do carro Ele saiu Pronto O carro aqui já pegou A nova matrícula 314 Carro duplicado Mais uma vez Tá bom galera? Então agora vamos Entrar aqui dentro Do com Armazém cheio Beleza de novo Tranquilo né? Tá lotado Então o carro Que tá dentro do com Vai lá pra vaga da moto Tá? E aqui Dentro do com Vem né? O novo carro duplicado E ele tem que vir Pra cá Pra ele poder ser salvo Pra poder vender O veículo Tá bom galera? Então aqui infinitamente Eu não vou ensinar mais né? Não vou duplicar mais Porque não tem necessidade Eu só tô mostrando Pra vocês Que o processo é esse Vai vir aqui Para o carro Aqui Tá bom? O amigo entra Dentro dele Você corre até a porta Da Arena War lá E de lá você chama A moto que você vai perder E pronto O processo é desse jeito Tá bom galera? Tá bom Proxy Não vou duplicar mais não Meu irmãozinho Tá bom galera? Vou ligar aqui no mecânico Só pra mostrar pra vocês Aonde eu tinha A Sanches lá Já tem Easy Que é o carro Que eu dupliquei Tá bom? Olha aqui a Richard E tá aí galera No caso ali Aqui tem um Easy Que eu dupliquei Tá bom? E dentro do Con Provavelmente tinha o RH8 Que Tava lá Vocês viram que Quando eu fui salvar o carro Tava armazém lotado Então é o seguinte Tem um carro aqui Na garagem das motos Que é o primeiro Que eu dupliquei E o outro Tá aqui do meu lado Que é esse aqui galera Tá bom? Dois carros duplicados Foi duas motos Que eu chamei Então o processo É esse aí Infinitamente Tá bom galera? Espero que vocês tenham entendido Espero que eu tenha ajudado Vocês de alguma forma Então se eu ajudei Deixa seu like Pra fortalecer o canal Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Rapaziada